Caro aluno, toda ação humana exige planejamento para garantir o sucesso na sua realização. Para tanto, é importante pensar antes de agir e encontrar caminhos. Com as políticas públicas, não é diferente e, para garantir um bom planejamento, é preciso conhecer a realidade através do diagnóstico. As etapas seguintes ao planejamento é a execução da ação e a avaliação do que foi realizado, observando se os objetivos ou metas foram alcançadas plenamente. Se não, refaz o planejamento e dá continuidade nas ações. Nas esferas governamentais, vem-se lutando para que as ações de garantias de direito e que cumprem o papel social tenham continuidade e que não sejam extintas a cada governo. Costumamos dizer que não é necessário reinventar a roda a cada gestão governamental. Precisamos garantir as políticas públicas e evitar as políticas de governo que mudam a cada mandato. Assim, nessa semana, vamos debater a importância da criação, avaliação e gerenciamento de planos de ação para intervenção em políticas públicas educacionais. Nessa perspectiva, propomos a atividade 3, que é o planejamento de uma ação a partir de um desafio da EPT encontrado em seu município ou município vizinho. Para tanto, elaboramos um roteiro para orientar o seu plano. Bons estudos e bom trabalho. Lembramos que, nessa semana, teremos a avaliação presencial, que será um seminário produzido em duas etapas. A primeira, você deverá desenvolver um texto reflexivo em dupla de, no mínimo, duas laudas e, no máximo, cinco laudas sobre a legislação educacional da EPT e as políticas públicas de educação, com base no material disponibilizado na sala e pesquisas independentes em outras fontes. A segunda será a apresentação do seminário a partir do texto construído em dupla. Sejam criativos, sigam as orientações e bom trabalho. Reforçamos que é muito importante a dedicação aos estudos. Siga as orientações e bom trabalho. Lembre-se de dedicar um tempo aos estudos. Seu sucesso depende do seu esforço. Um forte abraço e até a próxima semana.